Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência Nesse vídeo eu quero falar com vocês que o mundo inteiro está falando de paz e tal E tem vindo muito na minha mente aquele versículo que diz que quando falarem de paz, lhe virá, sobrevirá, repentina destruição Então é um negócio importante pra gente ficar atento, vou trazer alguns conteúdos aqui pra vocês que talvez sejam muito relevantes E vocês talvez não tenham visto em outro lugar Antes de entrar no assunto, quero te convidar pra assinar a Gazeta do Povo Lá você vai ter acesso a todas as minhas colunas que eu escrevo semanalmente A coluna nova saiu ontem à noite, você já pode acessar clicando aqui embaixo no link pra assinar a Gazeta E ter acesso a esse material, não apenas aos meus artigos, mas aos artigos de grandes expoentes do Jornalismo Nacional Como Fiuza, Constantino, Lacombe, Alexandre Garcia, J.R. Guzzi e muitos outros, link aqui embaixo Pessoal, uma declaração de paz agora pode colocar Moscou numa posição muito sinistra Principalmente pro seu povo, tá? Por quê? Uma vez que Kiev tava decidido a lutar, né? O que que acontece? Vai depender da escolha do Ocidente, né? O que o Ocidente fizer agora vai determinar o destino de Moscou E esse destino pode ser normal ou pode ser muito sinistro Se o Ocidente desistir, se o Ocidente decidir deixar tudo por isso mesmo E desescalar a pressão sobre Moscou e o pudim azedo permanecer no poder Você não entendeu, mas ele vai ficar muito, muito mais forte E é muito provável que Moscou fique muito parecido com o governo coreano lá do norte Mas a gente não pode se iludir Porque o mundo que existia antes do dia 23 de fevereiro não vai existir mais Aquele mundo já passou, 23 de fevereiro foi o dia que essa encrenca aí começou E o que vai acontecer é Se de repente o Ocidente parar de pressionar Moscou e o pudim não cair Moscou não vai voltar ao que era antes do dia 23 Vai estar numa posição de um poder muito mais centralizado Isso significa que o discurso do pudim vai ser revelado como correto Como se, ah, nós arrumamos encrenca com o país vizinho E o Ocidente não pôde fazer nada Ou seja, eu estava certo Todo mundo que me criticou vai estar errado Porque quando ele decidiu entrar no país vizinho Muitos funcionários aí do seu serviço de informação ficaram hesitantes Até o chefe desse serviço ficou hesitante Eles duvidaram se isso era realmente certo Se essa era a melhor opção Uma eventual vitória vai fazer o que? Vai dissipar todas essas dúvidas E aí muitas pessoas comparam, ah, o pudim está querendo restaurar a União Soviética É muito diferente porque, por incrível que pareça Por mais tirânica que fosse a União Soviética Você tinha ali um politbirô Você tinha uma liderança que votava Eles tinham que debater as decisões Era uma espécie de oligarquia O que é oligarquia? Oligarquia é o poder na mão de poucos Oligo é pouco em grego Arque é poder Oligarquia é o poder na mão de poucos Hoje nós não estamos vendo uma Moscou oligárquica Nós estamos vendo um negócio autocrático O pudim ele decide tudo sozinho Com relação ao que a gente está vendo hoje É que você tem um líder que sozinho implementa a sua vontade E se ele sair dessa sem cair do poder É isso que vai ser confirmado A gente via que ele já concentrava Um enorme poder de decisão nas suas mãos Muito mais do que os governantes da época da União Soviética Agora, o problema é que nem todos lá Confiam 100% no julgamento dele Não confiam cegamente nele Agora, se ele sair dessa ileso Ileso no sentido de continuar no poder Ele vai eliminar completamente esses que tem dúvida Os que tem dúvida vão ficar completamente silenciados Não vão ter o que falar Vai acontecer algo semelhante Que o Adolfinho Lembra do Adolfinho Bigode? O Adolfinho Bigode fez exatamente isso Ele começou a arrumar um monte de arruaça ali na Europa Começou a entrar no país dos outros E aí o Chamberlain Aquele representante da Inglaterra Foi lá E em vez de encrespar com ele Falar Meu irmão, pode parar por aqui Falou Não, deixa pra lá Deixa quieto Ele não vai fazer mais nada não O que isso fez? Isso deu um poder gigante ao Bigodinho Nojento O Adolfinho Porque ele falou pro pessoal dele Viu? Eu não disse que ia dar certo Muita gente foi contra essa postura do Adolfinho Bigode Pessoas da sua própria equipe de apoio Falaram Cara, isso aí é loucura Não vai dar certo A gente vai arrumar encrenca com o acidente Ele falou Não, pode deixar que eu vou resolver Ou seja, todo mundo que falou que ele estava errado Que ele era louco Ficou sem argumento É o que vai acontecer se o Pudim sair dessa sem cair do poder Ele vai ficar ali com o argumento de que ele estava certo E todas as opiniões contrárias serão sumariamente ali tiradas de cena E é uma situação muito estranha Porque muita gente chega e fala assim Ah, o Pudim está doido A sua atitude é irracional Mas todo aquele que almeja ser um tirano Ele deve fazer esses movimentos meio irracionais Porque ele tem que se arriscar a mudar o equilíbrio do poder Então ele está sempre arriscando a mudança do equilíbrio Mudar o equilíbrio do poder é sempre algo muito arriscado Agora, quando ele coloca o país em jogo Muitos duvidam Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas uma vez que ele ganha Aí ele está certo Aí ele é o gênio Aí todo mundo vai segui-lo cegamente Porque segui-lo é a melhor coisa a se fazer E é assim que eles constroem o seu poder total O povo lá de Moscou pode não ter percebido isso ainda Mas as autoridades sabem que ele colocou o país Numa situação muito sensível, muito delicada Colocou tudo em jogo Então os caras da elite estão nervosos Muitos estão deixando o país Porque eles estão percebendo que o negócio ficou sério E o que nós estamos vendo também É que Moscou não pode fazer as pazes com Kiev Porque isso ia significar para eles derrota Uma vez que o Pudim já declarou que o governo de Kiev É comandado por discípulos do Adolfinho Bigode E prometeu tirar todos do poder Agora ele não vai poder recuar Isso significa que ele tentou resolver o problema e não conseguiu Significaria que o seu julgamento é fraco E isso pode quebrar a sua posição dentro da estrutura de poder Lá em Moscou É por isso que eu acho que essa ideia de paz pode ser algo meio ilusório Talvez a gente veja na prática essa ideia de que quando falaram sobre paz Veio repentina destruição Agora, qualquer acordo entre Moscou e o Ocidente Qualquer desescalada nessa tensão Isso aí pode ter o efeito oposto Por quê? As autoridades de Moscou não acham que estão disputando contra Kiev Acham que estão lutando contra o Ocidente E o Pudim intensificou a disputa com o Ocidente E o Ocidente deu para trás Vejam só um discurso muito estranho Que foi feito lá no parlamento de Moscou O dia de 18 de janeiro Por um membro do parlamento chamado Zirinovski Ele falou o seguinte Nós devemos travar uma batalha para derrotar o Ocidente Usar a nossa superioridade bélica E resolver os nossos problemas econômicos Olha o discurso do cara Por quê? No final das contas, pessoal Moscou está numa situação Não só econômica complicada Mas numa grande crise estrutural Sabe por quê? É um país que é exportador de petróleo Mas não tem mais petróleo barato Teoricamente Moscou tem reservas gigantes de petróleo Mas quase todas essas reservas estão no Ártico E é super caro para retirar esse petróleo de lá Além disso A tecnologia que eles precisam para fazer isso Vem toda do Ocidente Vem de investidores e fornecedores do Ocidente E eles dependem completamente Então da importação tecnológica Eles não produzem muitas coisas No território nacional E o que eles produzem Produzem com máquinas ocidentais Com componentes e tecnologias do Ocidente Isso não pode ser resolvido Dentro da atual ordem sociopolítica E por fim também Tem um outro problema muito grande para eles Porque o país está envelhecendo E a população está diminuindo Tem muito menos jovens no país Tem muito poucos jovens E tem um número muito menor da população Isso é um problema muito grande para eles Porque antigamente eles podiam arcar Com muitas perdas humanas Para vencer os conflitos E para se industrializar Mas naquela época tinha muita gente E a população era mais jovem Agora A situação toda aqui É um país que percebeu Que estava perdendo a sua população Numa situação econômica muito complicada E está vendo no conflito A solução para isso tudo Qual é a solução? Diante do conflito O pudim ganhar poder total E com esse poder total Ele poder colocar a sua população Sob total controle E ele confirmar-se no poder Um poder totalmente inquestionável Um poder totalmente autocrático Porque é isso que vai acontecer Se ele sair dessa numa melhor Ele já tem lá legislação que Se o cara falar que ele está entrando no país dos outros 15 anos de chilindró Se o cara falar um negócio que eles considerarem uma informação inverídica 15 anos de chilindró O cara vai para a rua Para tentar reclamar de alguma coisa 15 anos de chilindró Como é que é isso? Que situação é essa? É um país que está completamente ali silenciado Então eles entenderam que Ou o país ia para o buraco de vez Ou o país ia para o tudo ou nada Arrumando uma encrenca com o ocidente Isso tem um elevado risco Porque se o plano der certo Ele sai como todo poderoso E o povo vai falar Ele é um gênio Olha o que ele fez Deu muito certo Mas se der errado Ele pode colocar o seu país inteiro Sob a possibilidade de deixar de existir Não só o governo dele Mas todo o regime Todo o sistema E aí eu pergunto para você O que você acha que vai acontecer? Será que ele vai sair dessa fortalecido? E vai receber todo o poder do povo? Assim como Adolfinho Bigode recebeu O povo estava com medo naquela época Na década de 40 Entregou para o Adolfinho todo o poder E ele começou a fazer aquelas encrencas todas que ele fez Será que é isso que vai acontecer? Será que o Budinho vai ficar com esse poder total? Saindo como um grande gênio? Ou isso aí que ele está fazendo uma furada E vai terminar com a sua própria queda? Quero ouvir a sua opinião Deixe sua opinião aqui embaixo Forte abraço Fique com Deus Examine todas as coisas que ele tem que é bom Valeu Fique com Deus Fique com Deus Legenda Adriana Zanotto